Olá, tudo ótimo? Eu me chamo Daniel Uchoa e primeiramente gostaria de agradecê-lo pela honra de passar os próximos minutos ao seu lado. Tenho certeza que este material será de fundamental importância na sua caminhada e de toda a sua equipe. O CETA realmente tem preparado algo de excelência. E hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande, a responsabilidade de dividir com você passos que foram de extrema importância durante a minha caminhada na Renaudê. Me refiro aos passos 4 e 5 dos 10 passos para o sucesso. São eles, lista de nomes e o convite. Então, para ganharmos tempo, vamos direto ao assunto. Passo 4, a lista de nomes. A tão famosa lista de nomes. Tudo começa pela lista de nomes. A lista de nomes, para mim, é como se fosse um mapa do tesouro. Imagina por um momento que você é um grande explorador e você vai explorar terras, descobrir novas geografias. Você precisa de um mapa para se orientar. E sem a lista, infelizmente, você não vai chegar ao seu objetivo. E gostaria de dizer mais uma coisa. A lista é o primeiro passo das atividades geradoras de renda. E vou te fazer uma pergunta. O que realmente gera renda neste negócio? Isso mesmo. Quais as atividades que você vai fazer que realmente vão gerar renda para você? Pare para pensar num minuto. Será que se você ver todos os vídeos do Evandro Viana ou meus vídeos no YouTube, você vai gerar renda? Será que se você ler todos os livros de multinível da face da Terra, ler e reler esses 10 passos um milhão de vezes, será que isso vai te gerar renda? Será que isso vai colocar dinheiro no seu bolso? Tenho certeza que você terá muito conhecimento, mas renda, garanto que não. E para você ter certeza que a lista de nomes é importante, vou te contar uma história minha. Há cerca de 4 anos atrás, estava eu num treinamento, ministrado pelo meu querido upline Roberto Lopes. Nesse treinamento, Roberto falava da importância de ter uma lista e de fazer uma lista. Tinham mais ou menos 50 pessoas na sala, e todos nós nos comprometemos em fazer a lista de nomes. Quando foi na outra semana, tivemos um novo treinamento, também com Roberto Lopes. E ele falou o seguinte, ele perguntou para a sala, quem daqui fez a lista de nomes? Bom, quase que como a torcida de um grande time de futebol, todos levantaram a mão. E ele fez a segunda pergunta que eu quero te fazer também. Ele falou, ah, que legal, todos vocês fizeram a lista de nomes, muito legal. Mas, quem tem a lista de nomes para me mostrar agora? E esse silêncio que você ouviu agora, foi o mesmo silêncio que ficou na sala. A não ser por uma pessoa, lá no canto, que tinha levantado a mão. Adivinha quem era? Era eu. Eu era a única pessoa que tinha feito a lista. Eu mesmo tomei um susto muito grande. Eu falei, meu Deus, todos se comprometeram em fazer a lista. Como que só eu fiz a lista? Será que eu tenho alguma coisa de errado? E o Roberto me chamou lá na frente. Ele falou, Daniel, eu quero ver a sua lista de nomes. E eu falei, tudo bem, Roberto. Eu abri o meu caderno, mostrei a minha lista de nomes devidamente qualificada para ele. E eu falei assim, olha, se você quiser mostrar ela no Datashow, no PowerPoint, ou na minha apresentação de computador, eu também tenho uma versão de computador. Eu tenho uma cópia da minha lista no computador. E o Roberto parou por um minuto e falou assim. Ele usou essa expressão. Meu primo, você vai longe. Bom, naquele momento eu não entendi muito bem. Mas eu só entendi que eu estava seguindo a fórmula básica para o sucesso, que era seguir os 10 passos. E 3 anos depois, 4 anos depois, daquelas pessoas que estavam na sala, eu obtive o sucesso na Renaudet. Sabe por quê? Porque eu não negligenciei o primeiro passo das atividades geradoras de renda. A lista de nomes. Lembra que eu falei que a lista de nomes é como se fosse um mapa do tesouro? Na verdade, ela é um mapa do tesouro. Eu segui as orientações do mapa do tesouro. Enquanto pessoas que não seguiram, infelizmente, se perderam pelo caminho e não alcançaram o seu tesouro. Então, a partir de agora, pegue caneta e papel que eu vou te ensinar a montar a sua lista de nomes. Bom, primeiramente, a sua lista é a matéria-prima do negócio. Você tem que ter muitas e muitas e muitas pessoas nessa lista. E o importante é o seguinte, a sua lista... Vamos supor que você terminou a sua lista hoje. Esse é um dos maiores mitos do multinível quando se refere à lista. Sabe por quê? A lista nunca acaba. Enquanto você for vivo, novas pessoas você irá conhecendo, novos contatos você irá fazendo e novas pessoas vão entrando na sua lista de nomes. Mas vamos começar do começo. Vamos começar pelo princípio da sua lista. Primeiramente, você tem que ter noção que a sua lista, de imediato, para hoje, deve ter pelo menos 100 nomes. Exatamente, 100 pessoas na sua lista. Daniel, mas eu não conheço 100 pessoas. Conhece sim. Se você for casado, já teve cerimônia, já fez casamento com cerimônia, em igreja, etc. Você sabe a dificuldade que foi para fazer o contrário. Para colocar no máximo 100 ou no máximo 200 pessoas na lista e muitas pessoas ficaram de fora. Se você tem rede social, como o Facebook, por exemplo, e você abrir o seu Facebook, veja as pessoas e a quantidade de amigos que você tem. Realmente são muito mais do que 100. Então, para você colocar 100 nomes na lista, é muito simples. Mas antes de começar a sua lista, quero te dar uma dica muito importante, que é nunca prejulgue ninguém. Isso mesmo, nunca prejulgue ninguém. Daniel, mas como assim prejulgar alguém? Por exemplo, às vezes você pode pensar, Ah, não vou colocar o Marcelo na lista porque ele é muito rico. Eu acho que ele não vai querer saber de Renaudet. Ah, não vou colocar o Joãozinho na lista porque talvez ele não tenha perfil para o negócio. Gente, nunca prejulgue ninguém. Confie em mim. Coloque todos os nomes de quem você conhece na lista. No segundo momento, ok, nós vamos qualificá-la. Mas nesse momento, coloque todos os nomes na lista. E nesse momento, você vai fazer algo muito importante. Você vai pausar este áudio e vai fazer a sua lista de nomes. E eu só quero que você volte a ouvir este áudio depois que a sua lista estiver completa, com pelo menos 100 nomes. Daí nós daremos continuidade. Te espero daqui a pouco. Seja bem-vindo novamente. Espero que você já tenha a sua lista com pelo menos 100 nomes. Porque a partir de agora, nós vamos qualificá-la. Daniel, como se qualifica uma lista? Nós vamos qualificar baseado em quatro critérios. Cada pessoa dessa lista, você vai julgar quatro critérios referente a ela. Cada critério que essa pessoa se encaixar, você coloca uma estrela. Quais são esses critérios? Primeiro critério, condição financeira. Segundo critério, network e carisma. Terceiro critério, confiança. E quarto critério, empreendedor. Mas antes de dizer como cada um desses critérios vai ser usado nos exemplos, quero dizer sobre o que cada um se refere. O primeiro critério, condição financeira, significa aquela pessoa que tem condições de comprar um kit top na Renaudet. Mas veja bem, não significa que aquela pessoa seja rica. Significa que aquela pessoa, de alguma maneira, tem condições de comprar um kit top. A maioria das pessoas gostam do nosso negócio. Então por que não mostrar para essas pessoas que já tem a condição favorável de entrar no projeto? Pelo menos um problema já foi resolvido. Porque muitas pessoas esbarram na dificuldade de entrar na empresa por conta da condição financeira. E não tendo esse problema, depende apenas se a pessoa gostou ou não da Renaudet para fazer parte do negócio. O segundo critério é network e carisma. O que significa isso? São aquelas pessoas que tem uma ótima rede de relacionamentos. Aquelas pessoas que são muito carismáticas. Pessoas positivas, pessoas extrovertidas e que todo mundo gosta de estar perto. Já o critério número 3 é a confiança. Daniel, o que significa isso? São aquelas pessoas que tem credibilidade. Que tudo o que elas quiserem influencia outras pessoas. Como por exemplo, líderes de igreja, presidente de associações ou centro acadêmicos, professores ou qualquer tipo de pessoa que possa exercer influência sobre outras pessoas. Essas são pessoas com credibilidade. Pessoas também que tiveram muito sucesso em seu negócio tradicional são muito bem vistas pela população. Esse também é um perfil de credibilidade e de confiança que se encaixa na nossa lista. Vamos agora ao nosso quarto critério, o empreendedor. Daniel, o que significa isso? Como o próprio nome diz, são as pessoas que tem perfil empreendedor. Mas vou mais além disso, são pessoas que têm ambição. São pessoas que não estão conformadas com a sua situação atual e querem fazer algo para mudar. Elas têm um desejo ardente de mudar de vida. Essas pessoas se encaixam no nosso perfil empreendedor porque eles estão buscando algo para a vida deles. Vamos agora, através de alguns exemplos práticos, ver como qualificar a sua lista. Nosso primeiro exemplo é o Pedro. Quem é o Pedro? O Pedro, por exemplo, é um funcionário público. E o Pedro está totalmente conformado com a sua situação. Ele não busca nada para mudar de vida. Na verdade, até o que ele tem, ele já reclama muito. Ele é aquele cara que está lá no seu emprego e reclama do salário, reclama do governo, reclama de tudo o que tem. E qualquer nova oportunidade que alguém ofereça para a vida dele, ele nega. Ele também é aquela pessoa que não se dá bem com ninguém, fala mal de todo mundo pelas costas, está atolado em dívidas, porque o pouco salário que ele ganha, ele gasta em farra ou em algumas outras coisas. Então, vamos qualificar o Pedro? Primeiro, o Pedro tem condição financeira? Bom, a princípio não, porque como você conhece o Pedro mais de perto, ele é aquele cara que gasta tudo o que tem, que já é tão pouco, e ele acaba gastando e está atolado em dívidas. Então, ele não ganha a estrelinha da condição favorável. O segundo critério, network e carisma. O Pedro é bem visto pelos amigos? O Pedro é um cara carismático? O Pedro é um cara que tem rede de relacionamentos? Na verdade, o Pedro não tem quase nenhum amigo. O Pedro é aquele clássico chatão que todo mundo conhece. O terceiro critério, confiança, credibilidade. Será que o Pedro teria credibilidade com outras pessoas? Bom, pelo que já se foi citado anteriormente, imagina-se que não. Então, ele também não ganha a estrela da confiança. E nosso último critério, empreendedor. Será que o Pedro ganha a estrela do empreendedor? Bom, como eu disse anteriormente, o Pedro está totalmente conformado com a sua vida e não quer fazer nada para mudar. Não quer fazer, literalmente, nada para nem melhorar a sua vida. Então, muito provavelmente, ele não vai estar disposto a entrar no negócio para mudar de vida. Então, o Pedro não ganha a estrela da confiança. E a gente tem aí o Pedro como um zero estrelas. Nenhuma das quatro ele cumpriu. O nosso segundo exemplo é a Mariana. E olha só que interessante. A Mariana trabalha no mesmo local do Pedro. Eles têm o mesmo salário. Mas são pessoas completamente diferentes. Por exemplo, a Mariana não tem nenhuma dívida. Ela administra muito, muito, muito bem o seu dinheiro. A Mariana tem ambição. Ela quer algo novo para a vida dela. Mas a Mariana, ela não é uma pessoa muito aberta. Na verdade, ela é uma pessoa um pouco tímida. Não tem tantos amigos. Em compensação, ela é a melhor funcionária do emprego. Ela sempre entrega todos os relatórios em dia e está sempre à frente dos seus afazeres. É uma funcionária exemplar. Então, vamos qualificar a Mariana. Primeiro critério, condição financeira. Ah, Daniel, já sei. Não vou marcar a estrela da condição financeira. Porque, afinal, ela tem o mesmo salário do chatão lá, do Pedro. Mas, neste caso, olha só como o salário não influencia. A Mariana é uma pessoa que administra muito bem o seu dinheiro. Então, você sabe e você marca a estrela de condição financeira dela. Porque, apesar de não ser rica, apesar de não ganhar um salário tão alto assim, se ela der um jeito, se ela administrar bem o seu dinheiro, ela consegue comprar o kit top da Renaudet. A segunda estrela, carisma ou network. Bom, a Mariana é um pouco tímida. Ela não tem uma rede de relacionamentos tão grande. E também não é uma pessoa muito carismática. Então, neste caso, você não marca a estrela do carisma para a Mariana. Mas, olha como o próximo critério, a confiança, se difere do critério do carisma. A Mariana, apesar de não ter muito carisma, mas ela tem bastante credibilidade. No setor dela, todo mundo sabe que ela é a melhor funcionária. Todo mundo sabe que ela tem uma integridade acima da média. É uma pessoa muito honesta. E que qualquer coisa que ela faça, as pessoas dão um voto de confiança, mesmo que ela não seja a pessoa mais carismática. Então, no quesito credibilidade e confiança, coloque uma estrela para a Mariana. E nosso último exemplo é o Henrique. Bom, quem é o Henrique? O Henrique é seu primo. Ele é professor. Como é o perfil dele? É um professor que é muito bem visto por todos. É que os alunos adoram o Henrique. Na verdade, o Henrique também administra muito bem o seu dinheiro. E está sempre buscando algo novo para a sua vida. Então, vamos qualificar o Henrique. Primeiro passo, condição financeira. Como eu disse, apesar de o Henrique ser professor e não ganhar tanto, mas ele administra bem o seu dinheiro e com algum esforço consegue sim comprar o Kit Top. O segundo critério é carisma e network. E como eu disse, o Henrique é muito bem relacionado. Os alunos o amam e tudo o que ele faz, as pessoas gostam. Então, colocamos uma estrela no quesito carisma. O terceiro quesito é credibilidade. Bom, será que o Henrique tem credibilidade? Também tem, porque além de ser muito carismático, é muito honesto, muito íntegro. E tudo o que ele faz, dá certo. Tudo o que ele se propõe a fazer, ele ajuda as outras pessoas. Então, pressupõe-se que quando ele entrar na Rinode, as pessoas darão credibilidade. Desta maneira, colocamos uma estrela para o Henrique no quesito confiança. E vamos agora ao nosso quarto quesito, quarto critério, que é empreendedor. Será que o Henrique é uma pessoa empreendedora? Bom, Daniel, ele é professor. Então, ele é funcionário. Eu acho que ele não é empreendedor, senão ele teria um negócio próprio. Mas lembre-se, apesar disso ser válido, as pessoas empreendedoras têm negócios próprios. Mas existem pessoas empreendedoras que estão dentro de um emprego. E o Henrique é uma delas. Sabe por quê? Lembra que eu te falei que ele é uma pessoa ambiciosa, que está buscando algo novo para a vida. E que ele não vê isso com o emprego que ele tem? Então, neste caso, é válido? Colocamos uma estrela no quesito empreendedor, porque o Henrique quer algo novo para a vida dele. Estes foram alguns exemplos de como qualificar a lista de nomes. Mas neste momento, você vai qualificar todos os pelo menos 100 nomes da sua lista. Isso mesmo, todos. E mais uma vez eu te falo, não negligencie essa parte. Lembra que eu te falei que a lista é como se fosse um mapa do tesouro? Imagina que o seu tesouro é chegar no título de Imperial Diamante. Vou ser bem sincero mesmo. Se você não trabalhar com a sua lista, o seu primeiro passo para o sucesso já foi completamente eliminado. Eu não conheço nenhum Imperial Diamante que não trabalhou com a lista de nomes. Sem a lista de nomes, você pode ir até ponto A ou ponto B. Mas para chegar ao seu tesouro, para chegar ao Imperial Diamante, dificilmente você chegará. Não negligencie esse exemplo. Lembra daquele exemplo de 3, 4 anos atrás, quando eu estava na sala e o meu upline Roberto pediu quem está com a lista e somente eu levantei. De todas aquelas pessoas, somente eu cheguei no título de Imperial Diamante ou acima. Não queira ser as pessoas que não têm a lista. Não queira ser as pessoas que estão no clube, os que negligenciaram a lista. Então, faça a sua lista agora e qualifique-a. Isso fará total diferença no seu negócio. E nos vemos no próximo passo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho